Mas o que é curioso é que eu não disse nada senão aquilo que qualquer pessoa sabe. Eu disse que na Bíblia há crueldade, há incestos, há violência de todo tipo, há carnificinas. Isto é indesmentível. E bastou que eu tivesse dito como se fosse uma revelação insólita, como se fosse até mesmo uma calúria, aí vem a igreja, capaz de conter a sua tendência prosélitica, mas de uma maneira um pouco disparatada. O bispo menor que lamenta dizer que eu sou ingênuo, e eu respondi-lhe que santa ingenuidade é minha, que me permitiu ler aquilo que está no escrito. E a questão de Caim, sempre achei aquilo um pouco estranho. A primeiro lugar, e isto já o disse, vou simplesmente repeti-lo, porque Deus aceita o sacrifício de Abel e rejeita o sacrifício de Caim? Porquê? Deem-lhe as voltas que quiserem, não há teólogo nenhum que explique isto, que possa explicar isto. Deus, supostamente, criou a humanidade, naquele pequeno embrião que é a família Adão, Eva e os três filhos, humanidade é essa, que ele matou mais tarde com o virulho, porque parece que os homens não andavam a portar-se bem, mas de qualquer forma, aqueles dois rapazes são filhos de Deus, não diretamente, Deus não os criou, mas criou os pais. O fumo sobre o céu, ou lá onde estava Deus, Deus gostou, gostou, ficou muito desfeito com Caim, com Abel, portanto aceitou o sacrifício, e o sacrifício de Caim rejeitou. Aqui nasceu, vamos lá, o ciúme. Aqui nasceu o ciúme. Claro que Caim sentiu-se humilhado. Que essa humilhação podia não levar ao assassínio do irmão? Podia. Mas o que está escrito é exatamente o contrário, matou. Mas estranhamente, em lugar de Deus que está aí, que aparece e que faz aquela pergunta muito conhecida, que fizeste tudo do teu irmão, e Caim terá respondido, eu não sou o guardião do meu irmão. Mas Deus, que logicamente devia puni-lo, incluso matá-lo, não faz, condena-o a andar errante pelo mundo. E quando Caim lhe diz, mas então, se eu que matei o meu irmão, qualquer pessoa pode matar a mim. Eu digo, não, não te matarão, porque eu vou pôr em ti um sinal. Vou pôr em ti um sinal para que não te matem. É um pacto um pouco estranho, um acordo um pouco estranho. Deus não só não castiga Caim, como não quer que ninguém lhe faça mal. E mais. E diz que, se alguém quiser fazer-te mal, essa pessoa será castigada com a perda da vida da família. será os pais e os irmãos dessa pessoa que tentou matar a Caim que irá sofrer com isto. Provavelmente a nossa capacidade de compreensão não é suficiente para entender isto. Mas isto é o que vai estar. E é a primeira amostra, ainda não é a primeira amostra da crueldade de Deus. Porque o Deus da Bíblia, e a culpa não é minha, é vingativo, rancoroso, má pessoa. Como disse já mais que uma vez, Deus não é de fiar. O Deus da Bíblia não é de fiar, não há que ter confiança nele. Quando ele deita fogo a Sodoma afim para castigar os homens que tinham decidido gostar de homens e não de mulheres, Abraão consegue convencê-lo, arranca-lhe a promessa de que se houver em Sodoma dez inocentes, Deus não queimará Sodoma. E Deus queima Sodoma. Não foi contar os dez inocentes ou sabia menos ou sabia mais? e parece que toda a gente esqueceu de algo tão simples como as crianças. As crianças de Sodoma arderam como tudo que estava ali ardeu e elas não tinham pecado.